Fala aí, cara, dá pra perceber que aqui, acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui no jogo, que ficou bem baixo no outro vídeo, acho, acho que assim já ficou mais ou menos, nem lá nem cá. Tipo, a quantidade de bot, tu percebe nos mapas mesmo, assim, que... que diminuiu, até tu vê lá no... ó, tu viu um bot ali, sei lá. Ó, outro bot, mas eu digo que diminuiu, né, a quantidade. Que fizeram a manutenção aí, aí implementaram o outro lá, eu acho que devem mexer em alguma coisa de outro dia. do Antibot. Só que daí os caras já descobrem o... o dilema em... em segundos. Eu vim aqui mais cedo. Cara, tava bem vazio. Só tinha um carro online. Agora tava em 5k já. Daqui a pouco vai tá batendo 8k. Ui, caralho. Holy shit. Às vezes dá uma bugada no... dá um book positivo, tá ligado? Eita, tô viajando. Tentando. Mano, ainda bem que os caras deixou... Mano, eu não tô conseguindo usar o mouse, tá ligado? Porra, tive que... dar um alt tab, tá ligado? Tentando. Acho que só eu que mato o Dark Illusion nesse mapa aqui, mano. Pelo menos sempre que eu estou online, sempre encontro de view e sem disputa, sem disputa nenhuma. Olha aí, viajei, não estou conseguindo usar mouse nem teclado, não sei se foi lag, ou se eu não potei né, mas estou com o lag em cima um pouco, porra é de 143k de espelho, vou matar o que de doido para conseguir isso, é por isso que eu falo, caraca, pausei o vídeo velho, não sei, acho que eu gravei vários vídeos eu acho, é por que eu fui usar som da fúria, aí desliguei mano, eu não entendi por que que eu estava desligando de outras vezes também, de outras vezes, aí eu parava e eu achava que era do programa, mas então a única coisa, nunca o problema do programa, é que eu não sei se dá para gravar indo no pause, fazendo já uma edição aqui, porque daí é top, e para tirar aquela logo deles ali, acho que eu tenho que comprar o programa, mas aí eu não quero nem tem como gastar com isso agora, é bom que esses boas telas a gente mata os bichos deles, é bom que esses boas é cação de droidas tem que cair uma carta cara, que daí eu começo, se cair mais uma carta eu vou começar a upar um pouco, quero pegar um 95 aí, eu vou começar a bater melhor, farmar vai ser mais fácil, humm humm tô conseguindo jogar em 20, 18 frames e quando eu falo acho que às vezes dá uns pulos lá para os 25, aí vai nos 17, 14, mas aí também dá para jogar legal cara, tô tendo nenhum problema em jogar, gravando só acho que talvez não possa pegar a qualidade máxima o que o que é, vai ser só aí os sacer battle os battle sacer um habilite interessante pra quem tá começando o primeiro boneco o primeiro boneco farma tranquilo tem sustento se souber trabalho tem cura, tem teleporte, tem buff precisa de mais o que? precisa de um stunner, atordoador e ai já era, snakehead ai tu vai aliar uma coisa pra outra ai tu vai onar os monsters mas eu preferi começar de ferreirão